Comerciantes de Arapongas fizeram uma manifestação hoje contra a crise econômica e em apoio às investigações da Lava Jato. Os lojistas fecharam as portas por uma hora no centro da cidade e levaram bandeiras do Brasil para protestar contra a corrupção e a crise econômica. Em um ano, Arapongas perdeu 2.373 postos de trabalho. Os manifestantes chegaram a fazer passeata. E uma carreata com buzinaço também chamou a atenção. Faixas de apoio ao juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato, foram colocadas na parte externa dos carros. A forma que o setor produtivo tem de demonstrar a sua indignação de tudo o que está acontecendo no país. Olha, é triste. E saber que tudo isso é provocado pelo setor político. É um segmento que está em baixa. É um segmento que está com descrédito da sociedade. E como os políticos é quem assume os cargos públicos, os cargos de direção, os cargos de responsabilidade, definem taxas de juros do país, definem câmbio, suas decisões mexem com a nossa vida, com o nosso bolso. Vimos agora há pouco aqui a reportagem sobre a conta de luz. Estão dizendo que vai cair. Depois de tudo que subiu, agora vai começar a cair. Cair gradativamente. Por quê? Porque os reservatórios já estão devidamente abastecidos. E as termelétricas poderão ser gradativamente desativadas. Ou já estão sendo gradativamente desativadas. Então, é incompetência de gestão. Não há outra discussão. Crise política que gera crise econômica, que gera problema financeiro no país, que gera oscilação e incerteza no mercado, que gera desconfiança e pé no freio. Quem é que vai ter segurança de abrir uma fábrica no país, ampliar um parque industrial, sabendo que se a presidente da República vai sair ou não vai, se vai ter impeachment ou se não vai. E pior, se tiver, assume o Michel Temer, o Eduardo Cunha passa a ser vice-presidente da República. Então, num cenário ruim, de terra arrasada como esse, fica realmente complicado para o setor produtivo, que encontra nesses manifestos a forma de expressar a sua indignação, a sua revolta, a sua perda de poder. A empresária falou agora há pouco aí, não posso promover um funcionário. Por quê? Porque está vendo o seu negócio, o seu faturamento estrangulado por tudo isso que aconteceu. O que nos resta esperar? Nos resta esperar bom senso, nos resta esperar competência dos nossos gestores e retomar o desenvolvimento do país, que vinha bem. A corrupção estava debaixo do tapete, a gente não sabia da corrupção antes da Lava Jato. Tinha lá uma denúncia aqui, outra ali. E depois que veio esse mundo, essa avalanche de corrupção, essa roubalheira que tomou conta do país, ficamos estarecidos. O que nos resta esperar? Que isso acabe e o país retome o seu rumo.